Hoje descobriremos neste vídeo por que o Vô Corvo é um dos trantos mais brabos do Server Bench. Acompanhe! É! Lá vai ó! Lá vai! É Gústio lá! Ó o Belô, ó o Belô! Ó o Belô, ó o Belô! Tá aqui! Ó! Ó o Belô, ó! Ó o Belô! Ó! 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 É uma pancada, meu irmão. 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 É uma pancada, meu irmão.